Eu agradeço o convite, está aqui hoje, eu vou fazer uma fala que poderia também ter um título aproximado de por uma gramática das lutas socioambientais que articulam direitos humanos, direitos dos povos tradicionais, direitos da natureza e direito à saúde, sem entrar no campo do direito. É uma alegria estar aqui nesse evento construído pelo Guilherme junto com o amigo Arriscado, uma alegria como sempre. A gente esteve junto faz pouco tempo em Fortaleza, na sexta edição, não sei se a Sarah sabe disso, tá, Saura? Estou com saudade de você e de todos os companheiros aí do Alice, do SES, faz tempo que a gente não se vê, mas a gente já está na sexta edição, acabou de ser realizada agora em Fortaleza pela primeira vez, antes sempre no Rio de Janeiro, do curso Internacional à Saúde Coletiva em Diálogo com as Epistemologias do Sul. Inclusive, acabamos de lançar esse livro, né, organizadores, eu e João Arriscado Nunes, com prefácio de Boa Aventura, que se chama Do Sofrimento à Emancipação, Diálogos entre a Saúde Coletiva e as Epistemologias do Sul, que é um conjunto de artigos selecionados sobre esse diálogo que tem sido construído nos últimos anos. Então, dizer que é uma alegria, eu estou aqui virtualmente, né, geograficamente, mas meu respeito, meu carinho e meu coração se encontram aí em Coimbra, onde eu e Marina trabalhamos durante o 2016 e 2017, isso foi muito importante para a sequência das nossas vidas e para a criação desse projeto, que é o Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde. Também nos livros e projetos que a gente tem construído desde então, a gente tem muito afeto por esse espaço, por essas pessoas, então, através de você, Sara, principalmente, também cumprimento toda a mesa, mas especialmente Sara, que eu não vi há muito tempo, também um abraço afetuoso em todos os amigos e colegas do SES. Espero que está presente em algum momento, quem sabe esse ano, no ano que vem, em algum evento que a gente está pensando em fazer no SES. Junto com Arriscado, junto com Bruno, junto com Tereza, parceiros estratégicos. Primeiro, eu quero dizer, então, de forma bem mais, assim, rápida no contexto da minha fala, né, eu vou tentar me concentrar no tempo que eu tenho, tá, Guilherme, me avisa se eu passar, né, é difícil intelectual e gente que gosta de falar, controlar o tempo, né, e a gente já está aqui sentado, né, eu vou falar sobre isso. Mas a nossa proposta dentro do NEPS, para que a gente entenda a nossa relação com as epistemologias do Sul e também a nossa humilde contribuição em relação a esse debate que envolve o tema do ecossídio, que o Guilherme está trabalhando, que Larissa aprofundou há pouco, é um tema central. Vou tentar, então, fazer uma contribuição fazendo uma síntese do que que é a proposta do NEPS e complementando a fala do Arriscado em relação a alguns temas que temos trabalhado. Ele é, o NEPS, uma síntese de uma longa trajetória acadêmica e ativista que caminhou nas últimas quatro décadas, né, por três campos interdisciplinares, com todos com forte influência das ciências sociais e humanas, em particular, as ciências críticas, o materialismo dialético, em particular, com seus benefícios, seus prós e também suas contradições, mas também nessa trajetória, todos esses três campos, uma forte aproximação com as chamadas ciências da vida, ciências da saúde, as ciências ambientais. Então, sou um sujeito desde sempre muito interdisciplinar. tenho duas graduações em engenharia de produção de psicologia e desde o início do trabalho como pesquisador da Fiocruz da Saúde Coletiva, no Centro de Estudos da Saúde Trabalhadora e Ecologia Humana. Então, é por isso que esse é o primeiro campo, tá, a falar que é o campo da saúde coletiva onde eu cresço e desenvolvo todo o trabalho junto com muitos parceiros, organizações e lutas. Eu estou desde 1986 como pesquisador aqui na Ensp, Fiocruz, e tenho passado por várias áreas organizadas, tanto no campo acadêmico, quanto também dando abraço com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A saúde do trabalhador, inicialmente, depois a saúde ambiente, que é uma área que até hoje eu faço parte de um GT muito forte, não sei se ainda estão aí, mas estavam presentes a Lia Giraldo, companheira histórica, o André Monteiro, tantas outras pessoas que são históricas nessa discussão. Mas também, crescentemente, ao longo dos anos 90 e na virada do século, eu venho me aproximando num trabalho com temáticas e grupos de trabalho que discutem em vigilância em saúde ou da saúde, vigilância sanitária, promoção da saúde, educação popular da saúde, alimentação e nutrição, saúde mental e a reforma antipsiquiátrica, uma forte aproximação, junto com o Arriscado também, com um companheiro que mora no meu coração, dos maiores intelectuais vivos da reforma sanitária brasileira, que eu reputo, que é o Paulo Amarante, e mais recentemente, também aproximações com os GTs, que têm uma relativa novidade, embora já tenham sido criados há algum tempo, da saúde e racismo e também a discussão da saúde indígena, essa é uma relação mais antiga no campo da saúde coletiva e eu também considero, paradoxalmente, com mais contradições nessa conversa interdisciplinar e intercultural. Bom, todas essas temáticas fizeram parte da trajetória de sínteses e também apresentam internamente muitas tensões, contradições internas, mas muitas contribuições para aquilo que a gente está falando. E alguns dos conceitos e temas estratégicos da saúde coletiva são, por exemplo, o que é central para todos nós, mais para o Guilherme, para a sua trajetória, é a teoria da determinação social, recentemente também socioambiental, da saúde para compreender os processos de saúde e doença em sociedades capitalistas que geram contradições e desigualdades sociais estruturalmente. Então, também outros temas e conceitos, essa visão ampliada da saúde como direito, como democracia, como cidadania, a ideia dos princípios e as estratégias da organização do sistema de saúde, único de saúde ou do sistema de saúde, que é fora do campo dos sanitaristas, da saúde pública e da saúde coletiva, mas que fazem parte da nossa gramática de formação e de entendimento, por exemplo, os princípios da universalidade, da equidade, da integralidade, da participação e do controle social. Temas que o Arriscado ouve já e discute há muito tempo, mas são temas muito específicos do campo da saúde coletiva. O segundo tema que eu venho me aproximando desde o início da década de 90 é o campo da ecologia política, inicialmente a economia ecológica e sua articulação com os movimentos por justiça ambiental. Eu estive presente na trajetória, por exemplo, que debateu e criou no Brasil a Rede Brasileira de Justiça Ambiental a partir de 2001. Eu me considero uma pessoa muito agraciada, porque eu sempre tive muitos momentos de aproximação com grandes intelectuais, com grandes militantes, com grandes movimentos sociais, militantes, ativistas e pessoas e redes que, de alguma maneira, deram sentido e até hoje estão na construção da imaginação teórica, epistêmica e política que vem sendo, que vem produzindo sínteses e que o NEPs é uma expressão particular dessa trajetória. Então, alguns conceitos e temas estratégicos da ecologia política, uma atualização da economia política pela questão ecológica e da crise ecológica, um conceito fundamental é, por exemplo, o conceito do metabolismo social, que é um conceito que eu vejo pouco discutido dentro do SES, a não ser pelas pessoas que trabalham com a ecologia política propriamente, pelas epistemologias do Sul, mas que já vinha sendo discutido desde a década de 80 e 90, no âmbito da construção da economia ecológica, que eu participei, inclusive, no Brasil, na sua fundação em 96, mas fui me afastando pela lógica de aproximação à crítica com a economia de mercado e a economia verde. Outros conceitos fundamentais, inclusive, para a minha trajetória é o conceito de conflito ambiental e territorial e, inclusive, a gente tem, desde 2008 e lançado ao ar na internet, um projeto muito virtuoso, que é o mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil, que envolve essa articulação com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental e vários movimentos. Estou vendo aqui que também estão presentes alguns sujeitos que também militam na rede atualmente. Eu me afastei um pouco para me aproximar de outros movimentos, mas continuo ainda muito ligado à Rede Brasileira de Justiça Ambiental. E toda essa discussão da economia ecológica, economia política, ecologia política, ela entra na veia em discussões sobre o modelo de desenvolvimento, sobre baseado no crescimento material da economia, a sua influência é importante numa discussão particularmente restrita ou influente no norte global, numa perspectiva crítica, que é a discussão sobre o decrescimento. E no sul global, a ecologia política, muito importante na América Latina e também em outras regiões da África e Ásia, fortemente na Índia, ela se aproxima muito da discussão do neo-extrativismo, do modelo neo-extrativismo dentro do capitalismo neoliberal e da globalização. Ou seja, é um tema muito importante para o Brasil, dada a importância e a pujança do agronegócio, da mineração e da exploração de recursos hídricos e também de toda a potência da logística de transportes e de produção de energia que estão atrelados a esse modelo. Então, é interessante a gente perceber que no capitalismo e no neo-extrativismo, também as chamadas energias ditas renováveis e sustentáveis, como a hídrica e a eólica, são fontes de muitos conflitos ambientais e injustiças ambientais. Ou seja, a crítica à economia verde, os companheiros aí da justiça ambiental sabem disso há muito tempo, ela pode gerar muito sangue e muita violência. Foi o que eu chamei no artigo que foi publicado até numa publicação aí do CES, em 2013, nós chamamos de das injustiças da sustentabilidade. Tinha um revisor que fala que queria que eu eliminasse isso porque eu não poderia associar sustentabilidade à injustiça e a gente brigou e ficou no título. Por fim, também para falar dessas influências, é falar que a minha aproximação, principalmente na virada do século e a partir de 2004, 2005, a minha aproximação com essa pessoa que mora no coração da gente, que é o João Arriscado Nunes, com o Céssico Coimbra e a aproximação com as escolas e vertentes pós-coloniais, que eu já vinha de alguma maneira me aproximando e, a partir daí, um aprofundamento com muito mais densidade em 2016 e 2017, quando moramos em Portugal, em Coimbra, com as epistemologias do Sul, em um contato muito maior com Boa Ventura e com todo o grupo do Alice, que se transformou no grupo das epistemologias do Sul desse projeto. E, a partir daí, então, surge com grande criatividade e potência novas formas de pensar, por exemplo, o racismo. Eu já falava de racismo ambiental, de racismo estrutural, mas eu acho que as epistemologias do Sul, especificamente, e todas as escolas e vertentes pós-coloniais, elas dão uma dimensão muito mais poderosa para pensar as formas de opressão para além do capitalismo. É o que o Boa Ventura diz, que para a gente entender e compreender a crise civilizatória e social, a gente não pode circunscrever isso apenas nas lutas contra o capitalismo e o capitalismo atual neoliberal. É preciso entender um capitalismo eurocêntrico gerado na modernidade ocidental e isso implica necessariamente atualizar a discussão sobre colonialismo ou colonialidade, que é utilizada por vários intelectuais mais do que colonialismo na América Latina e a luta contra o patriarcado ou o hétero patriarcado como um dos três grandes sistemas de opressão e essa é uma das principais contribuições, como já disse, reforça também a fala de Sara e do arriscado, é a articulação desses três grandes sistemas de opressão que permitem entender as lutas emancipatórias e fazer uma crítica das perspectivas utópicas clássicas da modernidade pela perspectiva liberal e do mercado de um lado, mas também da perspectiva crítica da construção do socialismo, das sociedades comunistas numa visão eurocentrada. Então, a gente tem, então, nessa perspectiva, todas essas três articulações que geram no NEPS a ideia central nossa de promoção emancipatória da saúde, que está muito presente nesse livro que a gente lançou na pandemia, que é Crise, Ecologias e Emancipação, Conhecimentos Alternativos em Tempos de Crise, que eu sou autor, o Diogo Rocha também, a Marina Fasanello também, e que falam dessa ideia central da promoção emancipatória da saúde, que eu vou aqui fazer uma síntese para, em seguida, fazer a relação com a questão do tema, do ecocídio e desse diálogo, e que tem uma relação direta, mas não apenas com as epistemologias do sul. Então, a ideia da promoção emancipatória da saúde é uma ideia que, entre outras coisas, busca pensar como central a produção da saúde em direção a uma transição paradigmática que rompe com o paradigma tecnicista da biomedicina centrado na análise e controle das doenças e fortemente vinculado ao capital médico hospitalar, farmacêutico e aos sistemas privados de saúde. Mas também há uma visão burocrática e normativa que aparecem mesmo dentro da medicina social latino-americana e da saúde coletiva em abordagens críticas da esquerda, que acabam sendo sistematicamente pouco dialógicas por não confrontarem o paradigma da medicina científica, fortalecerem o fetiche produtivista e tecnológico da modernidade e não criarem condições para o diálogo ou a ecologia de saberes ou o que chamamos dos diálogos interculturais. Então, a partir daí, a gente também, um outro elemento fundamental é justamente como conectar e não fragmentar as diferentes lutas sociais por saúde, dignidade e direitos territoriais que constroem pontes entre essas quatro justiças, a social e a sanitária, fortemente trabalhadas pela medicina social e a saúde coletiva, mas também as justiças ambiental e territorial suportadas, teoricamente, pela ecologia política e a mais complexa e eu acho que a mais desconhecida a ideia mais poderosa é a contribuição das epistemologias do Sul, que é a ideia da justiça cognitiva e que inclui a justiça histórica, por exemplo, que é um outro conceito tão fundamental para repensar desenvolvimento, modelo de desenvolvimento, etc. Um outro tema também central da promoção emancipatória da saúde é reconhecer a legitimidade dos saberes ancestrais tradicionais que marcam a sociedade do Sul global, assim como os conhecimentos que emergem das lutas sociais por movimentos sociais e organizações comunitárias que atuam nos territórios, não apenas nos territórios tradicionais, nos territórios onde vivem indígenas, quilombolas, camponeses, mas também influenciados por esses saberes ancestrais, as periferias urbanas das cidades na América Latina, na África e na Ásia. Então, para avançar nesse processo de reconhecimento e validação, a gente no NEPS tem trabalhado essa dimensão epistemológica, que é a produção de conhecimentos, em termos de como construir conhecimentos junto com, como pensar critérios de validação e de produção de conhecimentos que incorporem as lutas sociais e essa perspectiva das epistemologias do Sul e dos movimentos por saúde, os movimentos pelas várias justiças. E eu acho que é uma das grandes contribuições das epistemologias do Sul, e aí então, eu acho que isso é uma questão importante quando a gente pensa no conceito de ecossídio do Pantanal, é como a gente, na luta pelo Cerrado, pelo Pantanal, pelos seus povos tradicionais e pelo conceito de ecossídio, a gente estabelece e pensa também os limites, mas as forças e as potências, mas não estabelece fragmentações e não se dissocia da luta em outros ecossistemas, a luta na Amazônia, a luta urbana, a luta que caminha para uma saúde global, numa perspectiva emancipatória. Ou seja, eu acho que a grande questão é como que a gente faz isso e para isso a gente tem trabalhado fortemente, eu vou concluir a minha parte aqui do NEPs para já entrar na minha fala final sobre o ecossídio, é que é muito importante a ideia da razão quente do coracionar que tem sido trabalhada pelo Boa Ventura de Sousa Santos, quando ele trabalha e sugere as metodologias colaborativas não extrativistas e o grande e enorme desafio de como produzir conhecimentos não para, como propõe até a pesquisação, mas junto com os sujeitos sociais que vivem e lutam cotidianamente nos seus territórios. Então, para avançar nessas pontes e na ideia também de descolonizar e coracionar a academia, a gente tem avançado, e Marina Fasanello tem sido muito importante nesse processo, na ideia das metodologias sensíveis que a gente tem chamado, colocando hífens, provocando a gramática e o bom português, colaborativas. É um encontro, é um casamento amoroso de vida, né? Mas também de produção intelectual e ativismo da Marina, porque ela é uma pedagoga estudiosa que trabalha há muito tempo com histórias tradicionais na construção de laços comunitários, da emergência de relatos significativos, de aspectos da psicologia familiar e pessoal e no resgate da ideia da sabedoria dentro das sociedades. Então, no NEPs, tudo isso gera uma questão fundamental, que é como produzir perguntas de pesquisas? O que e como pesquisar? Quais são as linguagens e as formas de nos comunicarmos e contextualizarmos os nossos problemas de pesquisa? Como produzir sínteses numa trajetória de produção de conhecimentos sempre atrelados a lutas? Como que a gente pode cada vez mais unir e não separar, como sistematicamente faz a academia e o discurso logocêntrico, razão e afeto na aproximação com esses sujeitos territoriais dos saberes e das lutas que estamos trabalhando? Então, para isso, a gente tem acionado as linguagens e os relatos gráficos e magéticos e os poéticos musicais, que é um elemento central. Como falar disso num discurso logocêntrico, ainda que seja dentro da academia e cheio de sofisticações complexas, de conceitos importantes para entender a complexidade da transformação social? Isso é necessário, mas na relação com os movimentos sociais, como que a gente vai falar o que são as epistemologias do sul, epistemologia, sociologia das ausências e emergências, interculturalidade, diálogos interdisciplinares e interculturais? Eu diria que esse é o, talvez, João tem nos acompanhado nessa trajetória, o nosso principal desafio, como fazer isso sem cair nesse empobrecimento da academia e do discurso intelectual, inclusive crítico, que acaba em nome da objetividade e da neutralidade que nós criticamos no discurso crítico, mas também de uma crescente especialidade que fragmenta e de um logocentrismo que não permite diálogos. Então, a crítica à modernidade e à cidência também, é importante que a gente tenha que dizer que, nos tempos atuais, ela deve ser feita com muito cuidado. Primeiro, para que essa crítica não se alie aos discursos anticientíficos fundamentalistas que, nesse momento do planeta, caminham para uma política negacionista de extrema direita. Ou seja, a gente não pode permitir que o discurso intercultural sirva para apoiar discursos negacionistas. Eu fiquei muito preocupado com como determinados debates têm sido apropriados pela extrema direita no contexto brasileiro, que entram, invadem em determinados debates e acabam dizendo o quanto a academia acaba sendo pouco científica ou política, etc., nesse tipo de debate. Então, a gente tem que ter muito cuidado epistemológico nos critérios de validação e qualidade para avançar nos temas sensíveis que a gente trabalha, sobre a crítica da modernidade eurocêntrica. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar cuidado, porque não é uma questão apenas da modernidade, porque a religião, a filosofia e a luta de impérios sempre envolveu aniquilamentos antes da modernidade e certamente vai continuar havendo e produzindo, em outros contextos de poder, disputas por hegemonia. Ou seja, a tragédia civilizatória e as crises atuais não são uma invenção europeia. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer também uma articulação entre colonialismo e capitalismo nos últimos séculos, mas também permitir as pontes entre as perspectivas emancipatórias do sul global com o norte global, que eu acho que foi uma fala da Sara, que eu acho que é uma questão muito importante, que é o diálogo das lutas emancipatórias e críticas do norte global, sem se fragmentar ou se dissociar radicalmente das lutas do sul global, que é o nosso foco. Então, para concluir sobre a importância do conceito de ecocídio, eu vou só fazer uns breves comentários depois de tudo isso que eu falei. Eu diria que o tema fundamental do desafio epistemológico do conhecimento, o Marcelo Rasga, colega, vai falar depois de mim, é como estabelecer conexões e não fragmentações e desconexões entre a produção de conhecimento e as formas clássicas de violência que a modernidade e suas utopias prometeram eliminar. Ou seja, o desafio é enfrentar as várias formas de ignorâncias por detrás das violências contra os negros, indígenas, mulheres, crianças, comunidades, LGBTQI+, contra a natureza e os vários seres que os povoam. Então, essa fragmentação, a dessensibilização das pessoas e relações, as violências, elas não podem ser enfrentadas com uma ciência logocêntrica, objetiva, sem afetos, sem uma busca permanente por justiça ou pelas várias justiças, sem solidariedade, e eu diria que é um tema pouco trabalhado por todos nós, estamos tentando avançar, sem a busca permanente de sabedoria, dessa sabedoria que dá sentido à unidade na diversidade, vem frente aos mistérios e paradoxos do viver e também no morrer. A gente precisa também discutir não apenas o viver com dignidade, mas o morrer com dignidade, isso está muito relacionado ao que os povos tradicionais falam em relação à dimensão espiritual e transcendente da natureza, que é negado pela materialista, pela visão materialista, moderna e do pensamento crítico. Essa é uma questão que eu estou sempre trazendo e procurando avançar. Bom, dito isso, então, é para dizer, e é um diálogo já com Larissa, com o Guilherme, que a questão pouco falada do ecocídio na saúde coletiva, ela é uma questão muito importante e é particularmente importante porque a articulação da campanha em defesa do Cerrado, que reúne tantos movimentos poderosos e que aciona essa estratégia política e simbólica na relação à aproximação com o campo do direito e da justiça, que é o tribunal permanente dos povos para trabalhar dois conceitos fundamentais, que é o ecocídio e o genocídio cultural. Por que genocídio cultural e não epistemicídio? Por que ecocídio? Porque, e eu acho que a Larissa vai ser a pessoa que vai explicar muito melhor do que isso, todo um conjunto de construções de uma gramática de lutas, uma gramática de aproximação de campos da academia, de campos institucionais do Estado moderno e dos movimentos sociais em luta, que propiciaram e propiciam dar densidade e síntese a essas lutas. Por exemplo, num caso em que a questão do desenvolvimento afeta diretamente ecossistemas e povos tradicionais da natureza. Então, esse tema é um tema muito estratégico para pensar o extrativismo. Agora, para o debate, então, só para concluir, Guilherme, é dizer que essa discussão pode ser relativizada e também pensar o contexto e as diferentes lutas que também, eventualmente, vão se aproximar, mas vão produzir outras gramáticas de lutas e de articulações que podem ser diferentes dependendo do momento, tá? Que o direito, por exemplo, possa ser diferenciado. A gente vai ver isso porque não é somente o Cerrado, é a Amazônia. A luta da Amazônia, dos povos da Amazônia, tem falado muito sobre amazonizar, o Guilherme sabe sobre isso, o conjunto das lutas sociais, mas a pergunta sempre a ser feita e refeita é quais os melhores termos e como construir essa gramática das articulações políticas e epistêmicas que, às vezes, produzem sínteses mais poderosas, mas elas são sempre relativizadas pelos contextos. Eu vou dar o exemplo aqui, para concluir, Guilherme, sobre o agronegócio, os agrotóxicos, tá? Que todos nós, na saúde coletiva, e as pessoas que estão aqui presentes, devem conhecer muito bem. É uma campanha muito forte contra os agrotóxicos, uma em movimentos sociais e camponeses muito importantes, como o MST, o Sem Terra, o MPA, dos pequenos agricultores, movimentos ambientalistas e ecológicos, do campo agroecológico, e, nesse momento, há uma forte conexão dessa campanha, também com a campanha do Cerrado. Mas o conceito de ecocídio deixa de ser menos importante, com tanta ênfase do que na Amazônia ou no Cerrado. Por exemplo, tem momentos, mas outros conceitos passam a ser mais estratégicos. Por exemplo, a ideia e os conceitos, um deles poderosíssimo e tão simples, que é a comida de verdade. Ou, então, o conceito de bem viver, para pensar, inclusive, algo que é muito estratégico, que é a conexão entre lutas urbanas, campo e cidade. E a gente tem trabalhado muito. Então, por exemplo, eu terminei ontem três dias de seminário, eu não posso falar muito sobre isso, eu ainda estou muito avalado e afetado e mobilizado, de um projeto especial com o sem-teto, lá da Bahia, em duas ocupações, uma delas junto a uma área de proteção ambiental, arriscado, conhece bem, porque acompanhou alguma das nossas oficinas, e uma ONG que atua numa favela do Complexo da Penha. Terça-feira, a gente foi lá, na terra prometida, no Complexo da Penha. Imagina, vinte e tantas pessoas passando para chegar ao local de entrada, em algum momento, por dois grupos de jovens negros, em cada um deles, algumas armas, inclusive, fuzis pesados, e que já sabiam da nossa chegada e presença, estavam bastante à vontade, rindo, etc., e a gente passando pelo meio de armamento pesado. E ontem, no dia também de continuidade do seminário, quando um grupo de pessoas saía lá do Terra Prometida, no Complexo da Penha, um jovem negro foi assassinado na frente de uma das pessoas, que é uma bolsista territorial do nosso projeto. A gente está o tempo todo trabalhando com o pensamento abissal, linha abissal, no cotidiano, na veia dos nossos projetos. Então, quando a gente vai pensar a promoção emancipatória da saúde nas periferias urbanas, o tema da conexão entre a agricultura urbana, agroecologia e alimentação, moradia digna, proteção ambiental e saúde, seja, inclusive, enquanto organização comunitária, saberes ancestrais, mas também a relação com o SUS, as instituições, as políticas de saúde, elas têm conceitos muito poderosos nessa articulação de lutas sociais. O ecocídio, até agora, não veio, e eu desconfio que não será tão poderoso como a ideia de comida de verdade, a ideia de dignidade, a ideia de bem viver, na luta contra o genocídio dos jovens negros, do direito à moradia, a luta contra a violência contra as mulheres das periferias, o poder da agência das mulheres, e a construção de um feminismo, que não seja o feminismo vindo de outras esferas, espaços, inclusive, do norte global, para pensar a alimentação e cuidado, como que a alimentação reúne todas essas lutas, e a gente vai atualizando conceitos e lutas, e fazendo esse diálogo entre a cabedemia, lutas, bandeiras e agendas, e formas de lutar. Então, é por isso que essa é a minha fala final, vou só dizer que o final de um relato poético, todo encontro sempre produz relatos poéticos, imagéticos, desenhos, e o relato poético do grupo, que eu participei sobre saúde, diz, num determinado momento, que saúde é vida e cuidado, disposição e equilíbrio, equidade, igualdade e justiça, autonomia, alegria, poesia e amor. Isso falado por muitas mulheres negras, no dia a dia, vivem o sofrimento cotidiano, mas estão sempre a se reinventar, pela dignidade, e transformam o sofrimento, e em honra e tributo às mortes injustas e às lutas por dignidade e ao bem viver, que é cultivado nas cozinhas comunitárias e no plantar, dentro da favela, nas hortas comunitárias, a produção de vida. Então, isso são exemplos para pensar que conceitos são sempre importantes, desde que atrelados ao cotidiano e às lutas nas nossas ecologias de saberes. Eu agradeço muito às epistemologias do Sul por ter me abastecido, me alimentado tanto. Então, obrigado. Desculpe se eu passei um pouco, Guilherme, mas terminei agora. E aí E aí E aí Obrigado.